Olá pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela Unesco em 2018. Essa questão faz parte da playlist que é de uma prova e eu estou resolvendo aqui no canal para que você não perca mais nenhuma questão dessa prova e de novas postagens. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações, ok? Essa questão também está aqui na descrição desse vídeo, aqui no YouTube e no site do Matemadica. Você acompanha por lá também que tem muita coisa legal, tanto aqui no YouTube e lá no site. No site está tudo organizadinho, dá para você procurar por tema, dá uma fuçada lá que está bem legal. Eu vou deixar essa questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução, ok? Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão de geometria, apesar de não ter figuras, que muita gente se assusta quando tem, é de geometria. Então, já vamos ler o enunciado e separar os dados para a gente conseguir resolver. Uma mesa tem um tampo retangular cuja medida da largura é 30 centímetros menor que a medida do comprimento. Então, vamos desenhar algo retangular. Então, está aqui. Retângulo é um quadrilátero, dois lados iguais e paralelos. Aqui, ele disse que a medida da largura é 30 centímetros menor que a medida do comprimento. Então, vamos chamar isso aqui de largura e isso aqui de comprimento, ok? E ele disse para a gente que a largura é 30 centímetros menor que o comprimento. Ou seja, ele relacionou isso com isso. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai chamar isso aqui, o comprimento, certo? De C. E aqui, é a mesma coisa que C menos 30. Que a gente sabe que esse lado aqui é o quê para a gente? A largura. Então, se a gente ler, a largura é 30 centímetros menor que o comprimento. Então, se a gente pegar esse comprimento, tirar 30 vai dar a largura. Foi isso que ele falou para a gente, a gente escreveu aqui desenhando, ok? Continuando. Sabendo-se que o perímetro desse tampo é 420 centímetros, então, a medida da largura é... Então, o perímetro é 420 centímetros. Esse cara aqui também está em centímetros. Ele pergunta para a gente esse L. Então, a pergunta do problema é esse L, que é o mesmo que esse aqui. Se a gente descobrir quanto vale a letra C aqui e aqui, a gente tira 30 centímetros e vai chegar na letra L, que é a largura. Se você se enroscou nisso aqui, dá uma olhada no enunciado e no que eu escrevi e acompanhando o vídeo com o que eu estou falando, ok? Vamos lembrar que o perímetro, se você tem dúvida em geometria básica, nessas definições de geometria, dá uma olhada nessa aula aqui, que tem uma aula bem legal que você consegue tirar bastante dúvidas sobre geometria. Para que a gente consiga resolver, a gente vai lembrar que o perímetro é a soma de todos os lados, ou então, o contorno dessa figura. Se a gente somar a largura mais o comprimento, mais a largura mais o comprimento, vai ter que dar 420. Como ele falou que a largura é 30 centímetros menor que o comprimento, então, vamos fazer o perímetro todo em função dessa letra C. Então, vai ficar C mais C menos 30, mais C, que vale aqui em cima, mais C menos 30, que é esse cara também, igual a 420. Para você não se perder, isso aqui é a largura, e isso aqui também é a largura. Ok, agora é só resolver isso aqui que a gente vai encontrar a letra C, e depois a gente vai tirar 30 para encontrar a letra L. Então, vai ficar C mais C mais C mais C é 4C. Menos 30 com menos 30 vai dar menos 60, igual a 420. Tudo que tem letra de um lado, tudo que não tem do outro, vai ficar 4C igual a 420. Esse 60 que está negativo vai passar para lá positivo, mais 60. 4C igual a 420 mais 60, 480. Esse 4 que está multiplicando vai passar dividindo C igual a 480, dividido por 4. C igual a 120 centímetros, certo? 120 centímetros. Se você repara bem, tem uma alternativa que está escrito 120, mas a gente não quer o comprimento, a gente quer o quê? A largura. Como a largura é C menos 30, então, a gente vem aqui, 120 menos 30 é igual a 90 centímetros. Ou seja, essa largura aqui, 120 menos 30. E 90 centímetros está na alternativa B. Espero que você tenha entendido essa questão. Se você se enroscou em alguma passagem aqui, vai devagarzinho pausando o vídeo, anotando que eu tenho certeza que você vai desenroscar e entender. Questão de geometria é muito interpretação de texto, às vezes você desenhar, nesse caso a Runesp não deu o desenho, e ir fazendo as contas devagarzinho, lembrando dos conceitos. Repito, aqui na descrição desse vídeo, ou no e-card que passou, tem uma aula de geometria básica que pode te ajudar bastante. Ok? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, não deixe de se inscrever aqui no canal, dar aquele joinha, compartilhe o vídeo, e acompanhe aqui no canal que tem muita novidade. Chegando. Ok? Muito obrigado e até a próxima questão. Tchau!